Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast aqui da Luiz Intermediações e hoje a gente tá com a visita ilustre do doutor Felipe Almeida, é isso aí, um cara que é o gestor da percepção de cada cliente que chega aqui e é o nosso treinador do time como o nosso gestor de vendas, não é isso Felipe? É isso aí Luiz. Quando que tudo começou com você trabalhando com automóveis e vendas de veículos? Explica pra mim, desde o início, que era desde a raiz. Não, isso aí já tem bastante tempo, né? Bastante tempo é quanto tempo? Vamos colocar aí que tem, rapaz, tem mais de 12 anos. Caraca. Tem mais de 12 anos. E você começou chegando vendendo mesmo? Não, não foi. Eu comecei na verdade em loja de carro trabalhando quando eu era de menor, né? E a princípio eu vim pra poder fazer limpeza de carro, fazia limpeza automotiva. A gente trabalhava, o meu primeiro contato com loja de carro na verdade foi um meio expediente limpando o carro dentro de um intervalo que eu tinha entre colégio e hora livre. Então, vamos dizer assim, quando você já era menor de idade, você já iniciou já de uma vez começando a querer ganhar dinheiro. É isso aí. Fatorado. Você tá vendo que o empreendedor começa cedo e ele no intervalo da escola já começava a fazer dinheiro. Coisa boa. E aí, qual foi o próximo passo? Quanto tempo você ficou quando você entrou na loja lavando o carro pra se tornar de verdade vendedor? É, depois teve uma mudança, né? Que aí eu fui realmente pra um horário integral dentro, né? Fazendo 18 anos. Aí, acredito que foi menos de 6 meses pra que eu fosse migrado da função de limpeza pra documentação. Ué? É. De lavador pra despachante. Praticamente. É isso aí. Já tinha uma noção, interagia legal com informática, né? Que na época a gente falava informática. Hoje a criança já nasce fazendo isso aí. Mas aí logo depois disso, foi pro financeiro e depois o financeiro pra venda. Então, assim, acho que eu passei, né? E também como motorista, né? Faltou aí esse pedaço. Foi bem longo. É, que o motorista, pelo jeito que você já falou, dentro dos conversos que já teve, foi praticamente o pós-venda também, né? Não, o motorista, na verdade, era o cara que realmente fazia esse serviço. O serviço de pegar, atender o cliente, levar na oficina, levar o carro, resolver, trazer o carro, compra a peça. E fazia realmente um pós-venda completo. E o que você entende de ter passado por cada um desses degraus aí, né? Até você se tornar vendedor? Isso te ajuda em quê? Não, é assim, construiu, né? Assim, foi uma construção, né? Foi um crescimento ali, tanto de maturidade, né? De você estar sendo experiente, ter um contato com o comércio. Aprender, principalmente, né? Conseguir ver e aprender o que estava sendo feito, como é que era a construção de um negócio. Aí, de pegar o documento e falar assim, caraca, aquilo tudo que foi feito lá virou esse documento aqui. Aí, materializava a venda, né? E depois, como é que isso funcionava financeiramente dentro de uma empresa. Acho que aí foi dar uma esclarecida... Legal. Muito boa, até ir para a venda. É, porque assim, tem muita gente, o interessante do Felipe, para você que é vendedor, que está ouvindo aqui, é muito importante você ficar ligado com a parte financeira do negócio. Tem gente que ignora o lucro, né, Felipe? E as pessoas não entendem que ele é exatamente o sangue que corre nas veias. Eu vejo da seguinte forma, o coração são as vendas, mas o sangue, o que transporta aquela energia todinha que é batida ali, para reverberar por todo o corpo da empresa, é exatamente o lucro. Então, você pensa aí de verdade, quando você está fazendo seus negócios, quando você está atendendo, você tem pensado na empresa em cada um desses pontos? Porque, às vezes, as pessoas pensam que o lucro é mal, né, Felipe? As pessoas entendem que, assim, a pessoa está fazendo um negócio, mas aquilo ali é simplesmente para o cara ganhar dinheiro. Mas, para e pensa, olha agora a sua volta. Tudo que está perto de você foi comprado ou vendido de alguma forma, de alguma maneira, e, obviamente, foi comprado e vendido por dinheiro. Então, se você não tem lucro, você não tem como expandir e desenvolver de verdade cada um dos seus negócios. Não é isso, Felipe? Então, assim, para você que está ouvindo aqui agora, o Felipe é exatamente a pessoa que é o gestor de cada um dos vendedores. E eu queria saber, Felipe, pois na hora que você se tornou vendedor, qual que é o ponto que você entendeu, que dentro de tudo que você fez, você permaneceu vendedor, né, e sendo gerente, também é vender o tempo todo e vendendo a própria empresa para os próprios vendedores, né? O que você entende, o que chamou a atenção que você permaneceu nesse setor, ao invés de ser um despachante, um financeiro, um motorista, um lavador? Principalmente, você não realmente, você não tem limite para que você tenha lucro, né? Legal. É, isso daí. Acho que a área comercial, ela é ampla nesse sentido. Você não tem um teto, né? Quanto mais você produz, mais você faz, mais você ganha. Então, acho que aí isso chama atenção e deslumbra, né? Aí, assim, acho que como você falou, da chave, o momento, acho que de aprendizado mesmo, é que eu posso dizer isso hoje, que eu consigo entender isso de uma forma um pouco mais ampla, né? Do que eu fazia, que eu fui pegando meio que instintivamente, fazendo por instinto, né? Poxa, a gente sempre vendeu, né? A gente sempre vendeu. Ah, eu vendia, vendo qualquer coisa. Eu vendia celular, eu vendia não sei o quê, eu vendia uma camisa. Eu, assim, já estava fazendo negócios, né? Mas, assim, o foco sempre foi o cliente, entendeu? Então, quando você consegue desfocar realmente do produto, porque não é, você não vender um carro, uma moto, uma camisa, você focar no cliente, beleza, você realiza um sonho, você constrói, você vê que o cliente está com um objetivo e você constrói um caminho para ele poder alcançar, aí essa acho que é a sacada. Legal. Hoje eu fiz um post, né? E foi interessante, que ele atingiu mais de 20 mil pessoas e uma pessoa colocou um... E lá eu estava falando, né? Que a escolha deve ser feita pelo cliente e não pelo vendedor. Teve uma pessoa que colocou um comentário que foi interessante. Ela falou o seguinte, que da forma qual eu estava ensinando, era muito bonito, mas os verdadeiros vendedores fortes, eles fazem o cliente tomar a decisão que eles querem que ele faça. E às vezes, assim, pode parecer até engraçado, né? Mas uma venda, ela é irrecuperável, de verdade. Quando alguém compra algo e aquilo acontece, acabou. Só que aquela venda se foi, aquele dinheiro foi tomado. Porém, é mais interessante você perder uma venda do que você perder um cliente. Então, a qualidade do atendimento dentro do que você está dizendo é o que realmente muda o jogo. A experiência de aquisição do cliente que vai fazer com que ele volte, né? E aí, assim, da forma que aquela pessoa demonstrou falando, ela provou o quanto ela não sabe de vender, né? O Felipe acabou de dizer isso. Depois de tudo que eu aprendi, eu achava que as pessoas compravam as características técnicas. Mas, na verdade, o que elas queriam era uma realização pessoal, não é isso, Felipe? Você tem algum exemplo que você pode mostrar de algum tipo de venda que tenha sido revertida? Porque você conseguiu identificar exatamente o que o cliente queria, que não era um produto em si, mas um benefício que aquele produto trazia para ela. Ah, tem vários. Pega aí o mais, vamos dizer assim, o maior. A gente pode colocar aqui, deixa eu ver, recentemente. Por necessidade, vamos dizer assim, você tem ali um carro, uma pessoa que está querendo comprar um carro. Poxa, tem que ser... Ah, eu quero um carro com qual finalidade, né? Eu quero um carro não simplesmente para aparecer, eu quero um carro porque eu preciso levar um filho no colégio, eu quero um carro por causa que tem uma acessibilidade que eu vou levar uma mãe que é cadeirante. Então, assim, você identificar essas características e juntar isso dentro de um produto, né? Então, eu acho que aí a pessoa realmente é assim, olha só, eu acho que eu tenho um produto que você quer. E você chega assim, olha só, que tal esse carro aqui do qual você consegue colocar uma cadeira de rodas aqui dentro, que o porta-mala tende dessa forma. Então, assim, tendo uma... Isso aí linca realmente o que você falou da necessidade com um produto com características técnicas, né? Então, aí eu acho que você faz o casamento perfeito e, assim, uma combinação de felicidade. Então, ó, se você quiser o Felipe te atendendo e fazendo aí com que você chegue no vendedor adequado, inclusive para o seu perfil, é só você vir aqui na Luz de Intermediações, não é isso, Felipe? E aí, conforme você percebeu, a nossa estratégia é muito simples. A loja inteira, ela foi feita e construída para você, que é nosso cliente e vai se tornar nosso amigo, com certeza. Porque as duas coisas a gente tem das pessoas que nós nos relacionamos, né? É o dinheiro e a amizade. Porque cada vez que a experiência é positiva, você retorna. Concorda, Felipe? Não, legal. Vou fazer um adendo. Hoje, né, mais cedo teve um cliente que veio aqui e falou assim, então, mas me fala como amigo, não como vendedor. Eu falei, qual que é a diferença, cara? Eu sou seu vendedor e sou seu amigo. Isso. Bem isso aí. As pessoas pensam que quando a gente está vendendo, é uma estratégia. E não. Aqui nós fazemos questão de mostrar e demonstrar a autonomia que cada um tem, de ter o prazer de atender. Então, Felipe, você que está comigo aqui pode confirmar. A gente está aqui dentro da empresa, nós temos dois lemas. Amar e servir com excelência. É isso aí. Então, amar e servir com excelência é o caminho. E o que a gente acaba observando? As pessoas que não se adaptam a esse modelo, elas não conseguem ficar num ambiente que tem uma cultura dessa, né, Felipe? Sim, sim. Imaginam você, uma pessoa rancorosa, no meio de um monte de ódio, aí chega alguém para você e fala assim, sabe o que você tem que fazer com esse cliente? O quê? Amar mais. Amar mais. Você está amando pouco. E aí o cliente tem essa impressão. Porque é tão pouco amor durante todo esse processo, e tanto foco no bolso e no dinheiro, né, onde existe aí a pegada do vendedor pitbull, aquela coisa agressiva, né, onde a pessoa age com impulsividade, e cada dia que passa vender aqui tem se tornado mais fácil ou mais difícil, Felipe? Com certeza mais fácil. E o que está gerando essa facilidade nas vendas? Facilidade e sendo prazeroso, né? É realmente porque isso é passado de pessoa para pessoa, transborda, as indicações vêm através disso. Então, assim, quando você faz um serviço com excelência, e a pessoa é tão bem tratada, ele fala assim, cara, o que vocês fazem? Entendeu? Porque o cara fica realmente todo constrangido com tudo que você entrega. Realmente com dedicação de resolver a situação que poucas vezes as pessoas têm interesse. Seja com dificuldade boba de um financiamento, de uma quitação, e você achar uma solução ali, encanta, encanta pela entrega. É, isso aí, que o objetivo e o foco é o cliente. Então, no final das contas, não importa o carro que você tem. Aqui, o valorizado é você. Fala pra mim, Felipe, qual o problema, vamos dizer assim, né? O carro mais esquisito que você pegou na troca e ainda repassou, vamos colocar assim, o menos comum, né? O carro mais raro que entrou, o cliente chegou desanimado, falou assim, ah, mais um que não vai pegar meu carro, e você conseguiu pegar e converter com equipe de vendas. Ah, então não teve um só não, Luiz. Teve alguns, né? Teve alguns, né? Assim, casos mais comuns, tá? A gente, recentemente, né? Até, vamos colocar assim, botar data, né? Ontem, um Fox batido, né? Poxa, a pessoa treze um carro, ela sabe que sofreu um sinistro e tudo e tal. E eu falei assim, cara, existe público pra todos os tipos de carro. Não quer dizer que eu não trabalhe com um carro desse na empresa, que eu não vou achar uma solução pra você. Então, assim, você achar alguém que tenha, né? Logicamente, interesse num carro no estado que ele tá, e pague pelo que você tá, né? Pelo tipo de veículo que ele tá adquirindo, você acha a solução. Então, assim, o carro que a pessoa pensa assim, cara, eu pensei que eu ia casar com esse carro, entendeu? Assim, não foi pra sempre esse casamento. A gente achou uma solução, repassou o carro pra pessoa, pra que ela pudesse fazer a aquisição de um carro novo em perfeitas condições. Que lindo! Então, sabe o que você aprende com isso? Aqui na Luiz Intermediações, você nunca vai comprar um carro de leilão, tá? Porque nós não concordamos com essa prática, principalmente porque nós somos uma corretora de seguro. Inclusive, é bom frisar que eu sou o seu corretor. Agora, tem um detalhe muito importante. O que você tem hoje, a solução que você gostaria, ela tá aqui. A Luiz Intermediações é a solução automotiva definitiva pra você, sua família, amigos e familiares. Então, quando você vem com um veículo de leilão, o que você pensa? Poxa, o Luiz não trabalha com carro de leilão, né? Só que aqui, o mais importante é você. Então, se o produto que você tem hoje é esse, você pode trocar por outro. E a solução vai vir daqui. Então, se você é que importa, venha do jeito qual você estiver, que a gente vai conseguir te atender com excelência. Uma coisa que eu achei bem legal, final de semana eu tava com um casal, né? E o esposo e a esposa, eles compraram conosco. E cada um foi impactado por uma coisa diferente. E sabe o que impactou o esposo dela? Foi exatamente conseguir o financiamento sem entrada. Isso é possível hoje, Felipe? Não, é claro. Assim, lógico que tudo existe condições, né? Mas é totalmente possível. Fazemos isso diversas vezes, né? Um caso agora recente também, a gente tá fazendo um financiamento sem entrada. Do qual o cliente possui um carro, né? Que tem 300 mil quilômetros rodados. Assim, um carro com 300 mil quilômetros rodados, assim, comercialmente desinteressante. Mas achamos uma solução pra o cliente num carro, devido a uma pessoa, um, que vai estar pegando esse veículo pra assumir ele. E o cliente vai fazer um financiamento sem entrada. No qual ela tá deixando um carro que ela realmente era inútil e tá assumindo agora um financiamento integral ali do carro. Como que isso acontece, Luiz? CPF. Você precisa ter um CPF, uma vida saudável. Se um CPF você é saudável, entendeu? Você vai conseguir fazer um financiamento, sim. E, assim, em alguns casos, né? A pessoa, ah, meu, eu olho minha pontuação lá no score, não tá dando 800. Será que eu consigo? Cara, não é desse jeito que funciona. Realmente, procura um especialista. Às vezes o cara vai te dar uma solução. Às vezes ele vai conseguir fazer, trabalhar a tabela de um carro de uma forma que você não espera e vai conseguir te alcançar o 100% do seu financiamento. Então, mais uma vez, é pra você entender que quando você chega na Luiz Intermediações, você não tá com um monte de gente aventureira, amadora, que caiu ontem de paraquedas aqui. Agora há pouco a gente tava conversando com o Tiago e a gente tava rindo aqui, né? Como que chega nos locais e você observa os pretinhos aí lotados de formiga, né? Porque o pessoal tem sempre um experimento ali, cabuloso, um jeitinho da vovó de fazer um pretinho decente pro carro. Então, existem, sim, formas e maneiras adequadas onde você vai viver de forma excelente, uma experiência muito melhor. Agora o Felipe falou um ponto aqui que eu achei bem interessante. O Felipe falou que a gente pegou um carro com 300 mil quilômetros rodados e deu uma solução pro cliente, não é isso, Felipe? E aí eu te pergunto, aqui na Luiz Intermediações, você tem carro acima de 100 mil quilômetros rodados? Tem. Tem gente que tem uma polêmica muito grande, o carro dá 100 mil quilômetros rodados e quer se desfazer daquele carro de qualquer jeito. O carro com 100 mil quilômetros rodados, ele é bom, já pode jogar fora, me explica isso aí, eu quero entender. Porque se o cara chegou até 300 mil, o carro dura até lá. É, não, isso aí, era um Fiesta, né? Assim, entre pós e contras era um Fiesta. Então, assim, com 300 mil quilômetros rodados e um motor bom, né? Não foi por causa do motor que foi repassado o carro. Enfim, se você colocar aí um carro que tem 10 anos de uso, o carro tem mais de 100 mil quilômetros rodados, o cara rodou apenas 12 mil quilômetros por ano. Plenamente normal. É, e pouco, né? Muita gente anda muito mais do que isso. Então, assim, o carro é muito estado, ano, para que você realmente consiga fazer uma avaliação diante do mercado e entender essas condições do carro, né? Uma coisa é uma pessoa que anda com um carro com 100 mil quilômetros rodados, tem revisões feitas em dias, traz o carro na luz de intermediações para poder fazer revisão, entendeu? E outra pessoa que realmente só usou o carro e não fez nada. Então, é, então, é mecânica. Ó, dois pontos muito importantes para você ficar atento, tá? Isso aqui na luz de intermediações você pode vir e comparar. Primeiro, você vai encontrar os carros com manual, né? Isso é uma coisa, assim, muito importante para você ficar ligado, porque... E com as revisões feitas na concessionária também. Sim. Porque, e além disso, é você observar a média de quilometragem da loja. Se você observa que a loja está com um estoque, né, que simplesmente só tem ali 30 mil, 40, 20, pode desconfiar. Porque, assim, uma coisa é a estratégia, outra coisa é o que realmente acontece no dia a dia, né, Filipe? Então, assim, o volume de veículos com quilometragem normal de pessoas que compram o carro para usar é muito maior do que pessoas, né? Igual agora a gente está com um Jetta 2019, 2020, ou seja, o carro foi fabricado em 2019, o carro está com 8 mil quilômetros rodados. Pô, isso acontece conosco, por mais raro que isso seja, exatamente por causa da qualidade do nosso trabalho. Agora, no padrão e colocando a loja inteira, a gente já vendeu alguns carros acima de 300 mil quilômetros rodados perfeitos, né, Filipe? Sim, sim. Então, assim, fique muito ligado. Quando você vai pegar um carro e ele não tem o manual lá e nem as revisões feitas, acenda uma luzinha de alerta aí. E lembrando, né, o manual com a parte das revisões, né? Que o que aparece de gente espertinha e com quilometragem que não condiz é um absurdo. Você tem algum caso que já ouviu falar desse negócio de quilometragem, hein, Filipe? Ah, sempre tem, né? É assim, infelizmente é muito cultural no nosso meio, né, a gente ouvir esse tipo de coisa. É uma cultura totalmente negativa, né, vamos dizer assim. É, né, bem chato mesmo. Se você colocar ali, o carro apresenta indícios, né, de que tem desgaste no volante, desgaste no pedal, desgaste nos botões. Então, infelizmente tem clientes que praticam isso pra trazer o carro pra uma concessionária e tentar vendê-lo. Então, assim, você vai ter casos que a pessoa fez lá, né, adulteração no carro e tá trazendo na concessionária. Só que aqui ela vai bater com um time que, poxa, sabe identificar e falar assim, meu amigo, muito obrigado. Entendeu? Assim, é, não é, tudo tem preço, mas não é a qualquer custo. É, isso aí. Não, e outra coisa, né, assim, no final das contas acaba falando sobre ele também, né? Então, se a pessoa dá um jeito pra poder preparar um carro pra fazer, ela vai dar um jeito também pra não pagar ou pra não cumprir um acordo, né? E isso é muito triste, mas a gente tem que realmente selecionar as pessoas que vêm pra cá. E aí você observa, né, igual agora o caso do André, inclusive deixar um abraço aí pro André, que é um cara excelente. Ele vem, adquire o carro dele zero quilômetro conosco, depois passa 10 meses, vem com um carro com 5 mil quilômetros rodados e aí já troca mais uma vez por um novo carro zero quilômetro, uma pessoa daqui. E algo que a gente nunca precisou, né, Felipe? É ter a necessidade de comprar fora da nossa região os carros pra atender o nosso estoque. Sim, sim. O que você acredita que acaba acontecendo que a gente não tem necessidade de ir pra capitais buscar esses veículos? No caso, a comercialização do zero quilômetro aqui facilita muito isso. Como a gente realmente atende uma empresa multimarcas e atende carros zeros, né, de diversas marcas. Tá fechando uma BMW, uma Mercedes. Então você tem esse perfil de carro que você tá sempre trocando ele por um zero e tendo um estoque daquele semi-novo que todo mundo procura. Que ninguém consegue. Todo mundo gostaria de ter, né, já teve a desvalorização de zero, já tá o IPVA pago, o carro praticamente zerado, é o semi-zero. É isso aí. Então, assim, a recorrência desse cliente que acaba de comprar o primeiro carro, ele retorna e não sai mais da luz de intermediações. Agora, o que a gente quer deixar e trazer aqui como informação é o que que eles podem esperar, já que já perceberam que a gente tem um equipe e um time completamente especializado, o que que eles podem esperar de agora da Mega Live no dia 27 de abril, Felipe? Será que vai ter algum item realmente diferente? Como que vai estar o estoque? Tem preparação? Eu quero que você informe pra quem nunca veio na luz de intermediações. Qual a razão que ela deveria comprar aqui? Não, legal. Legal, porque assim, a gente tem, né, diversas estratégias e também benefícios, né, que são benefícios pros clientes, né, o foco das estratégias é realmente de trazer benefícios, né. Por exemplo, a pessoa pode estar comprando um carro e pagando em 90 dias. Legal. É, assim... A primeira parcela, né? A primeira parcela. É, isso aí é muito bacana e diferenciado dentro do mercado que a gente vive hoje, da instabilidade, que a pessoa fala assim, ah, será que amanhã e depois, mês que vem... Cara, você tem tempo de planejar e você fazer a primeira parcela do seu carro, às vezes até antecipar. É, isso aí. Lembrando e atestando aqui pra deixar bem claro, né, às vezes você tá pensando assim, ah, mas isso aí sempre teve. Estamos em abril de 2022 e não há nenhum tipo de promoção, propaganda e nenhum tipo de financeira disponibilizando esse prazo, né, Felipe? Isso aí, isso aí. O que é padrão é 60 dias. 30 dias a mais é só na Luiz Intermediações. O que mais faria a pessoa comprar agora conosco? Não, é 30 dias, tá, Luiz? É, 60 dias já vem uma exceção. Uma cresce, né, no volto da parcela. E, assim, o diferenciado, realmente 90 dias. Legal. O que mais que tem de diferente na Luiz Intermediações que nenhum outro lugar que a pessoa vá, ela vai encontrar? Então, assim, quando a gente acaba fazendo eventos, as pessoas realmente esperam, ah, vai ter preço, né? Assim, é, cara, fique tranquilo, vai ter preço. Entendeu? Vai ter muita novidade com preço também, assim, especial aí pro evento. Mas, assim, você vai estar comprando um carro, cara, ainda tem aquele pacote exclusivo de benefícios da Luiz Intermediações. Legal. Que não deixa de ter. É, cara, a gente valoriza, eu gosto muito de falar isso, cara, eu valorizo muito mais quem tá comigo. Então, assim, quando você tá dentro do time, você veio, virou o coração laranja, cara, você tem uma política de recompra. Plano de fidelidade, é mesmo? Plano de fidelidade. É. Você não pode abrir aqui agora, né? Não, é, né? Deixa eu por aí. Depois que você comprar, fique sabendo, existe um plano de fidelidade pra você retornar. O que mais? Gostei. Não, bacana. Aí, assim, a loja tem um pós-venda com oficina especializada. A gente tem um profissional que, assim, poxa, que loja de carros hoje que não é uma, vamos dizer assim, uma bandeira, que possui uma oficina própria, com um profissional que pra poder atender um pós-venda de um carro semi-novo. Legal. Então, assim, não, é diferente. É diferente. Então, assim, você vai poder fazer a aquisição do seu semi-novo, vai poder ter uma garantia do seu carro, né? Que a gente tá aí estudando já um plano, né? De fazer essa garantia ser estendida. Isso aí? Isso aí, em breve, em breve, tá chegando. Tem novidade aí. Aí, então, assim, você tem uma oficina especializada pra te atender num pós-venda. Cara, que é um carro semi-novo, né? A gente sabe que, poxa vida, uma bateria dura, às vezes, três anos e você não sabe quanto que vai dar os três anos dela. Então, assim, tem N coisas. E aí você tem benefício, tem clube de benefício, tem uma surpresa na entrega, que é surpresa, tá? Não tem bastante item. O Felipe tá comedido, assim, porque a gente realmente não vai revelar. Porque a gente pensa da seguinte forma. Se você realmente quer um contato maior e quer de verdade se entregar, aí sim você vai ter toda a experiência conosco. Agora, se você tá aí, tá olhando, fica assistindo, né? Aquela pessoa que não age, você me perdoa, vai continuar frio mesmo, é triste. Mas é por isso que a gente faz os eventos pra te aquecer, fazer com que você venha a ebulir e agir. Porque não tem como. É engraçado que a gente já ouviu frases da seguinte maneira, né? Como é que fala? Depois da luz de intermediações, concessionária jamais, né? A gente escuta cada coisinha, você fica intrigado, porque uma das coisas que a gente faz é exatamente não ver o que os outros fazem pra gente poder agir. A gente vai criando a partir do seu feedback. E uma das coisas que eu quero te pedir é exatamente isso. Que você deixe agora no nosso canal e sobre esse podcast aqui, sua sugestão, dúvida, né? Ou até mesmo elogio que o nosso combustível é a sua satisfação. Então, entenda de forma clara. Cada um dos processos são pautados pra você. O que você achou, Felipe, da cafeteria que soltaram aqui dentro da empresa? Não, mas deixa eu só fazer uma coisa que eu lembrei aqui. Porque, assim, a gente tá falando de benefícios que vai ter no Megalive, né? E a gente acaba falando, citar alguma coisa. Ah, você quer um desconto? Ah, você quer um não sei o quê? Então, assim, cara, o que que realmente você quer? O que que vai te atender de uma forma, assim, cara, que eu vou ficar pleno e satisfeito pra fazer a aquisição do meu carro? Pra gente poder moldar a negociação, assim, do seu gosto. Eu acho que um diferencial realmente é esse. Então, assim, pô, Felipe, eu tô preocupado com o meu financiamento. Cara, será que é uma parcela estendida? Será que se eu conseguir pra você um balão e a gente reduzir a sua parcela? Legal. É, então, assim, a gente vai moldar a negociação do jeito que vai ficar bom pra você fazer a aquisição do seu carro. Isso, o que o Felipe tá passando é um ponto muito importante, porque os vendedores tem a maneira de vender características técnicas, né? E quando alguém tá procurando quantos airbags tem nesse carro, né? Igual a gente tava falando da Compass Limited, que já vende série com sete. Uma pessoa que faz a sua pergunta, o que que ela tá buscando? Segurança. Então, ela quer o carro mais seguro. Então, você vai trazer provas técnicas que entregue aquele benefício pra ela. E isso o nosso time sabe traduzir muito bem, né, Felipe? Sim. Então, ó, anota aí na sua agenda, dia 27 de abril de 2022. Você pode ir lá no Instagram, Facebook e também no YouTube. E já aproveita e se inscreve em cada um desses canais pra ficar atento sobre cada item que tá acontecendo. Pra você participar da Mega Live. E você pode comprar conosco, independente de onde você estiver no Brasil. A gente tem a logística pronta pro país inteiro, não é isso, Felipe? Isso aí. Então, se você tiver ansioso pra poder comprar e viver essa experiência com profissionais de elite, e há mais de 12 anos no mercado, com quilate absurdo, qualidade, inovação, e também sempre pensando em como vai ser a forma de você adquirir, a facilidade, e também a transparência em cada uma das negociações, sem historinha de velocímetro voltado, carro com documentação esquisita, a gente tá aqui pronto pra fazer o melhor pra você. E aí, Felipe, eu quero te perguntar um item a mais. Porque eu acho que em toda negociação existem três pessoas, né? Tem a pessoa jurídica, que é a empresa, tem a pessoa física, que é o cliente, mas também tem o colaborador. O que é a Luiz Intermediações na vida do Felipe? Vale a pena trabalhar aqui? Não, rapaz. Tem que falar a verdade, cara. Com certeza. Quando a gente tava falando lá do começo e tudo mais, a minha vinda pra Luiz realmente foi na expectativa de fazer algo diferenciado, de mudar a estratégia por causa daquela conversa que nós tivemos de visão e de futuro, né? Assim, cara, como que eu quero que a minha empresa funcione? Como é que eu quero que você veja? Fala assim, caraca, era isso aí que eu queria ouvir. Não, porque realmente, cara. Assim, a gente é realmente focado no carro, no produto ali, no velocímetro, no que o cara vai pagar, no valor. Cara, não. Assim, era totalmente diferente. Então, acho que eu me encontrei aqui, né? É porque eu fico à vontade. Então, aí o que eu posso falar? Cara, minha vida decolou, né? Melhorou muito. Legal. Sem dúvida. O Felipe, assim, o que ele tá falando que decolou? Que antes dele entrar aqui na empresa, ele era solteiro, não tinha filha, não tinha mulher, não tinha apartamento, não tinha carro, não tinha Harley Davidson, né? Então, assim, vários sonhos nossos vão sendo realizados. E é por isso, que é na Luz Intermediações, que acontecem as nossas realizações. Por quê? É a de vocês, é a sua e também as nossas passam por aqui. E assim, Felipe, quero te agradecer demais por estar participando aqui com a gente. Quero saber se você tem algum item que você gostaria de falar. Pô, tinha tanta coisa pra falar, cara. Não, pode falar, pode ficar à vontade. Eu quero que você traga aí pra, simplesmente, a clareza, né? Exatamente do que é a Luz Intermediações, qual você acabou de falar pra você. Eu quero que você informe. Qual dos depoimentos que você já viveu por estar aqui no time de vendas, que foi o mais impactante pra você? Rapaz, teve assim, eu acho que tá num canal lá, um cliente que... Veio aquela construção, né? Poxa, eu quero realizar um sonho de fazer aquisição do carro. Porque a gente é vender um carro, mas não é isso. Não é pro cliente, é um sonho, uma construção. O cara juntou dinheiro a vida inteira, vai sair uma aposentadoria. E aquilo tudo, você vem fazendo aquele atendimento ali, né? No Formiguinha, junto com ele, acompanhando cada passo. Aí na hora que estoura, o cara consegue comprar e vem, realiza. Aí vai fazer a entrega, tem aquele estouro, aquele choro, tem aquele agradecimento. É um negócio que arrepia na pele mesmo, assim. É prazeroso demais. Legal. O Felipe me fez lembrar aqui, uma das declarações recentes, né? Era um cliente com o coração muito duro, sentindo muito rígido. E isso é pra você ficar atento aqui. Você pode estar realmente duvidando de tudo que a gente está vivendo. Só que o que aconteceu, né? Esse rapaz, ele veio, veio com outra pessoa, veio acompanhado. E a gente percebeu que ele é uma pessoa muito criteriosa, ele gosta de tudo muito claro. E quando ele realmente conseguiu fazer o negócio e fechar tudo, como que ele desabou, né? Ele chorou. Sabe aquela situação, o cara conseguiu encontrar um lugar onde eu compro e eu consigo me entregar de corpo e alma, não foi? Foi um negócio. E o mais interessante é o quê? Durante todo o processo, ele se disse muito rígido, muito duro. E ele não sabe de algo que a gente fez por ele, né, Felipe? Então, como eu estou com ele aqui na minha frente, ele é nosso testemunho. Esse cliente era tão criterioso que um carro que nós tínhamos conseguido pra ele, nós decidimos não vender pra ele, não foi, Felipe? Foi, foi, foi. E aí a gente encontrou um carro com o nível de qualidade que ele queria. É, isso aí. Então, fica atento com isso, porque aqui na Luiz Intermediações, nós somos car founders. O que é isso? Somos encontradores de veículos. Enquanto o pessoal aí está caçando e procurando o carro, a gente está encontrando ele pra poder te entregar. Então, acho que na prática é só isso tudo, né, Felipe? Não, só isso tudo ele não tem mais, hein. Tem muito índio pra falar, pra passar pra você. Só que, melhor do que eu e Felipe a gente ficar falando aqui e contando toda a nossa história, entenda que você pode agora mesmo acessar cada um dos depoimentos de quem já é Coração Laranja, pra você já ter ideia e ter noção da qualidade do nosso trabalho e serviço. Vai agora no Google, vai agora também no Facebook, que nós somos 5 de 5 e temos mais de 343 avaliações lá, positivas e óbvio, né? Nenhum daqueles clientes a gente obrigou eles, colocou arma na cabeça deles pra eles fazerem nada daquilo e nem receberam o dinheiro. Eles receberam, na verdade, foi o nosso serviço e a nossa entrega extraordinária que nós fazemos diariamente. É isso, Felipe? É isso aí. Chique. Então, obrigado Felipe Almeida pela sua participação aqui com a gente. É um prazer imenso ter você com a equipe. Então, assim, né? A gente saiu aí em 7 anos da sala de casa pra chegar agora numa empresa de 3.200 metros quadrados, reforçando sempre um método que faz com que tudo seja muito melhor. Então, Deus nos abençoe e lembre-se, uma vez Luiz, sempre feliz. É isso aí. Luiz Intermediações, Luiz Intermediações, onde acontecem as realizações.